Estamos aqui no arranque de mais uma edição do DNA Amados, esta que já é a sétima edição. Desde 2018 que a Câmara Municipal de Cascais e a DNA Cascais começaram a dar seguimento a este programa de estágios que já deu oportunidade a mais de 160 estagiários participarem no programa, juntamente com as empresas. É de mencionar que a taxa de sucesso deste programa a nível de contratação é uma taxa que está em média acima dos 80%. Não nos podemos esquecer que é um programa de estágios onde existe uma majoração por parte do município da DNA na ordem de 65% de compartilhação do estágio e permitindo então a empresa ficar com suporte financeiro apenas dos 35%, o que no período de seis meses de estágio permite que a empresa não tenha um desgaste total e que permite que nestes seis meses de estágio então os próprios formantes também possam dar o seu melhor para que possam então conseguir atingir aqueles que são os seus objetivos, objetivos de serem contratados. Obrigado. 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 Obrigado.